Olá pessoal, hoje a gente está em uma missão secreta Tentando queijadinha Estamos indo e está minha irmã É aniversário dela amanhã E a gente está indo hoje Vamos ver o que vem Aí a gente vai fazer um bate e volta Eu não quero doce A gente vai fazer um bate e volta E é surpresa, ela não sabe o que a gente está indo Então vamos ver qual vai ser a reação dela quando a gente chegar lá Quando a gente chegar lá eu mostro Chegamos Foi emocionante, eu esqueci de filmar a chegada Por que você filmou a chegada? Eu esqueci Olha a minha cara de macate Você gostou? Está surpresa Aquele bolo não é bom para na geladeira? É Vocês gostaram? Eu adorei Eu esqueci de filmar, foi emocionante Eu adorei Ela caiu no carro Olha só, olha Olha a cara da Danilo Vou fazer a cara da Danilo Foi enganada Açaí da comida aqui, olha Isso Olha, temos peixes Mais peixes Gente, gostou da invasão? Supimpa Supimpa Ninguém fala supimpa ainda Supimpa Supimpa Sua E a�e Você estava onde, menina? Onde você estava? Estava passeando? Lindona? Lindona você? Que isso? Que isso? Não, não, não escoço nada. Tem que abrir mais as pernas assim, para frente para trás. Não escoço nada, eu não vou trecer aqui nunca mais. Cada um em um. Tchau. 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 Vem remar, mãe. Ai, socorro. Está travado, porque o meu peso travou. Tchim, tchim. E gostei desse, eu vou levar ele para a minha casa. Eu venho agora fazer de casa. Isso é para a cintura. Eu achei que era tudo facinho de fazer. Porque esse daí você levanta o seu próprio peso. Você anda. Tem peso? Ai, Vanessa. Que delícia. Qual? Esse aqui eu vou colocar. Tem peso? Algo peso? 100 quilos. É. Ai, eu gostei muito desse. Vem nesse, mãe. Esse aí é de cintura. Vem fazer esse agora. E esse aqui faz o quê? De lado. Você vai para lá e para cá. Vixe, eu vou cair. Olha esse que legal. Esse eu tenho medo. Senta lá na cadeirinha. O que eu faço na cadeirinha? A gente quer se levantar também, né? Você consegue se levantar também? Nossa senhora. O melhor é esse aqui. Esse aqui é o melhor exercício. Esse é bom. Esse é bom para a cintura. Meu Rodrigo sumiu. Esse é gostoso. Eu gostei. Você não foi naquele lado. Vai lá. Você é gostoso. Essa é a caminhada. Ai, eu também estou tortura. Meu Deus. É um patalho, né? É um patalho. Assim, né? Vai cair. Essa data querida. Essa data querida. Essa data querida. Vai ser um cintas. Esse aqui, esse aqui. A Hersh55 A! Que tanya, né? Beleza! Da 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 Rá. Eu não sei cortar direito Corta só o primeiro pedaço Cadê os pratinhos? Abre aqui o pratinho Ah, eu lavo a mão ontem Vem cortar aí, bonita Meu primeiro pedaço é para vocês É tudo bom, né? Um abraço para todo mundo e todos Você é partinho, gente toda